Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Sem você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Sem você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor... É tanto amor, tanto amor... É tanto amor, tanto amor... O que é isso?